Olá pessoal, sejam bem-vindos. Muito bom dia a cada um de vocês e sejam bem-vindos ao Caminhos da Alma. Muito bom ter vocês aqui mais uma vez e para você que está chegando agora, eu peço que você se achegue mais, que você venha assistir a nossa leitura e que se você gostar, você se inscreva também e venha fazer parte da família CDA, Família Caminhantes da Alma, né? Bom, bora ver então o que a espiritualidade traz para nós. A frase que eu comecei ouvindo o dia hoje, isso não me saía da cabeça, é aquilo que você deseja também deseja você. É meio que uma questão da lei da atração, sabe? Sabe quando você quer muito uma coisa e aí você pensa, por exemplo, de mais uma pessoa, essa pessoa acaba fazendo contato ou você tem notícias dela por intermédio de outra pessoa. pessoa, você pensa demais numa situação e aí vem uma música referente àquilo que te lembra uma fase da vida que você passou, né? Enfim, ou você quer muito fazer um curso e aí do nada aparecem informações aí para você ou pelo Instagram, ou pelo TikTok, ou pelo YouTube mesmo, mostrando sobre esse curso, mostrando possibilidades. Ou alguém toca no assunto de uma coisa que você falou naquele dia, você fala, gente, que sincronia. É meio isso. E aquilo que você quer, você acaba atraindo para você. Recentemente, uma inscrita precisava de notícias de uma pessoa, de uma cidade próxima a minha aqui, e ela entendeu que pelo meu prefixo ser 32 eu morava lá. E aí eu disse, não, eu moro numa cidade que fica uma hora e meia, mas, né, se você precisar de alguma coisa, eu posso ver se tem algum contato. Ela falou, não. Então, na verdade, eu precisava de notícias de um senhor que está nessa cidade, mas o filho dele mora longe, não mora em Minas, mora em São Paulo, e eu perdi o contato com ele. E eu precisava muito de notícias. E aí, bom, passou a conversa, depois ela veio me dizer, Ei, você não acredita. Eu acredito eu que ela tenha pensado tanto nessa situação e pediu ao universo uma forma de resolver. E aí, essa pessoa de São Paulo entrou em contato com ela e trouxe notícias desse senhor, que estava nessa cidade próxima a minha, né? Notícias de saúde, no caso. Então, quando a gente quer, a gente acaba mobilizando, né? Criando forças, criando oportunidades, a gente está mais aberto, mais flexível para o universo trazer coisas e questões para a gente. Então, bora ver, né? Se aquilo que você procura, se aquilo que está na sua vida aí também, né? Aquilo que você procura também te procura. Aquilo que você quer também está vindo na sua direção, está programado para ser seu aí. A gente veio com a energia de duas fadinhas, eu esqueci de falar. A fada número um é a fadinha que está agachada, aqui, ó, né? Se apoiando num cogumelo. Você pode se conectar com essa energia. Hoje a gente vai fazer montinhos. Ou a fadinha ali com a mão no queixo, né? Pensativa ali, pensando na vida. Ou como meu pai dizia quando eu era mais nova, pensando na morte da bezerra. Tadinha da bezerra. Mas é meio assim mesmo. Então, a gente vai primeiro tirar um tarô. Vamos ver qual é a energia que a espiritualidade traz. Engraçado, já duas vezes que vieram duas cartas para aquela fada ali. Agora veio uma só. Vamos ver, então. O que mais que a gente pode ver? A gente sempre pede um conselho dos anjos, né? Gente, eu quero agradecer muito os comentários que vocês têm deixado, né? Relatando coisas da vida de vocês. Agora seria interessante também que vocês colocassem de onde vocês são. Eu adoraria saber até onde o canal está chegando. É muito legal isso. Eu sei que a gente já chegou a praticamente o Brasil todo aí, pelo que eu vejo de descrição das pessoas. E fora também, a gente tem uma comunidade grande em Portugal. E também já atendi pessoas da França, dos Estados Unidos também bastante vezes. Claro que são sempre brasileiros, né, gente? Mas, enfim, a comunidade de Portugal, não. Aí o pessoal fala aquele português bacana, com um sotaque legal demais. E eu, às vezes, tenho que me controlar aqui, porque eu não sei se eles entendem todos os meus termos. Mas eu vou adorar saber de vocês, de onde é cada um. Vocês podem deixar a cidade e o estado. Eu vou gostar de saber, porque tem, às vezes, lugares que a gente não tem costume, né, de ir, de ouvir e falar. E, às vezes, é uma cidadezinha pequenininha no interior do Espírito Santo, ou do Rio, ou de Minas mesmo, né? Porque eu estou aqui em Minas, mas a gente não conhece tudo. Quem dera, né? Eu não sei porquê, mas essa aqui vai ter que ficar no meio, tá? Bom, enquanto vocês se conectam com a energia de uma das fadas, eu vou abrir essa carta do meio, porque eu senti que seria um recado para os dois grupos, tá bom? Ui, lá, lá! Se alguém aqui, ou muitas de vocês, meninas, trouxeram à mesa uma questão amorosa, tipo, se aquilo que você procura também está te procurando, está sim. Tem um alguém aí, né, porque veio representado pela carta do cigano aqui, que também procura por você. Ou seja, tem, se você está sozinha nesse momento, tem alguém do lado de lá que também está sozinho e que está em busca de te oferecer aí, ó, uma energia de um as de copas, ou seja, te oferecer uma taça de amor, te oferecer um compromisso. Então, não pensa que é só você que está sozinha, não. Tem um criaturo do lado de lá que também está sozinho e que está querendo, né, fazer parzinho aí. Se é uma energia de uma reconciliação, se você já tem a pessoa dos seus sonhos, mas ela está afastada nesse momento, muito provavelmente essa pessoa tem pensado em você, né, e também te procura, ou também gostaria de estar vivendo uma história, só que às vezes não está por N motivos, que depois a gente vai ver durante a leitura. Podem ser bloqueios mesmo, de que vocês já não deram certo uma vez, ou fica, né, se vai e volta, ou tem uma outra mulher do lado de lá, ou outro homem, né, e tem filhos, tem alguma dificuldade financeira, tem distanciamento físico, enfim. Pode ser uma série de coisas, mas a pessoa em questão está aqui. Então, se você busca um amor, esse amor também te busca. Ponto. Menino de Deus, hein? Vou até deixar ele ali, para vocês não esquecerem, não. Eu vou afastar as cartas do grupo de número dois, da segunda fadinha, tá? Para não confundir. E a gente vai fazer, vou deixar ela bem pertinho dele lá, ó, na paquera. E bora ver, então, o que a espiritualidade traz para vocês aqui. Energia de imperatriz, de abundância, de fertilidade. A imperatriz, gente, é uma energia maravilhosa. É como se eu tivesse pleníssima nesse momento, tá? Para poder, vou botar aqui tampa na fada, para poder cuidar dos outros, para nutrir, para cuidar de você mesma. Você está em uma excelente fase para direcionar problemas, para trazer a melhora de qualquer situação, né? Porque aqui a gente viu uma questão específica, amorosa, mas a gente está vendo aqui, tipo assim, se aquilo que você procura, também procura você. Então, se é uma questão de trabalho, uma questão de uma grande realização pessoal, de um empoderamento seu, aqui traz uma energia de renovação, né? De amor, de abundância, de intuição, de fertilidade. Eu vejo você conseguindo colocar em prática os planos que você tem nesse momento. Então, se você está em busca de um novo trabalho, de um, prestar prova para um concurso, de fazer uma mudança de cidade, uma mudança radical na sua vida, né? Se você está procurando novos ambientes, novos sonhos, novos projetos, aquilo que você procura, também está querendo te buscar. Então, a possibilidade de realização é muito grande, tá? Então, assim, vai em frente, tá? Aqui eu vejo vocês implementando novos projetos, novas ideias, que vocês carregam aí há muito tempo no interior de vocês. Talvez seja a hora de executar um projeto solo, né? Se você trabalha no mundo corporativo, numa empresa e numa equipe, talvez você tenha até um cargo de liderança, mas está afim de chutar o balde, de montar alguma coisa para você, tá? Mete bronca, a hora é agora, porque a vibração dessa carta, gente, ela está muito associada a destino, sabe? Algo vindo até vocês sem mesmo vocês saberem que aquilo já estava sendo preparado. Então, sim, aquilo que você busca também busca você. Uau! Bacana demais começar assim, hein? E vamos ver o que os anjos trazem para vocês, então. A primeira carta é confiem. Confiem em vocês mesmos, confia no seu taco, confia na sua possibilidade de realizar isso, né? Confia na energia da espiritualidade que vai estar te trazendo portas abertas, né? É questão de confiança, gente. Confiança em si mesmo, né? Ou seja, ter amor próprio, trabalhar autoestima, entender que você pode, mas confiar que a espiritualidade também está agindo para te trazer toda essa energia de abundância, de fertilidade, de realizar aquilo que você quer, né? Se é uma questão amorosa, a gente já viu também que está no caminho. Aqui pedem também que você seja assertiva, né? Olha, o anjo está com uma chave nas mãos, né? Dizendo, olha, a oportunidade é sua, vai lá, abre essa porta. Ou primeiro, finaliza essa porta de cá que você está querendo encerrar, né? Esse ciclo e fecha essa porta de uma vez e abre novas oportunidades para você aí. A hora é agora. Além de trust, que é confie, veio também if you believe. Desde que você acredite, se você acreditar, a coisa é possível de acontecer, sim. Aquilo que você busca vem até você. Vai ser necessário comprometimento da sua parte, de você talvez precisar ceder em alguns aspectos, tá? Tá vendo que aqui existe um equilíbrio nessa balança, os dois pratos estão perfeitamente equilibrados, na mesma altura aí. Então, para que isso que você quer que se realize na sua vida venha até você, talvez alguma coisa ainda falta para entrar em equilíbrio na sua vida, né? Para isso chegar, tá? E você se comprometer mais com essa questão também. Tem uma questão de perdão também, pode ser, essa questão do perdão pode estar ligada àquele relacionamento amoroso, né? Será que aquilo que você busca também está te buscando, mas ainda não aproximou porque tem receio da sua reação? Ou é você que está extremamente travada nessa história? E, enfim, ainda não acha que é a hora de dar uma oportunidade ou nem quer mais, não sei. Mas aqui vem a carta do perdão, tá? Bom, mas a espiritualidade generosamente vem trazendo para você abundância. Você vem com abundância duas vezes, porque se a imperatriz simboliza abundância, a própria carta da abundância traz algo transbordando na sua vida. Se você está buscando uma realização profissional, você vai ter esse reconhecimento. Se você quer abundância financeira, esse dinheiro pode chegar de alguma forma na sua vida, você vai atrair essa energia do dinheiro, né? Não sei se vocês já ouviram falar de códigos Grabovoi, como fala mesmo, G-R-A-B-O-V-O-I, Grabovoi. São números que, bom, vocês vão ter que ir lá para poder ver sobre o que são números Grabovoi, como que eles funcionam, é bem interessante e tem para tudo. Vocês podem repetir essa série de mantras desses números, né? Para atrair questões financeiras, ou seja, prosperidade, para atrair um amor, para atrair uma realização, tem para tudo. É uma sequência de números que você vai repetindo e vai acreditando naquilo e vai trazendo aquilo para a sua energia. É bem bacana. E aqui já veio abundância, então, tá? Então, aquilo que você procura vai vir de forma abundante para o seu caminho. Aliás, dê graças, né? Comece já numa energia de gratidão porque isso não demora a chegar. outra carta que traz para a gente essa certeza que o que você busca também está te buscando é que tem mudanças felizes aí chegando no seu caminho, transformações, mudanças grandes até, né? Então, não é coisa pequena, não. Claro que não. A gente veio com a carta ao lado da abundância. Agora, eu tenho certeza que até esse momento muitos devem estar pensando ah, mas isso já está sendo falado há tanto tempo, eu não vejo mudança, eu não percebo. Talvez você queira mudanças grandiosas da noite para o dia e as coisas estão vindo em pequenas coisas, pequenas gotas de transformação e você não está se dando conta. Talvez você precise confiar mais e se o belief, se você acreditar, se você confiar, isso pode acontecer na sua vida, tá? Não há o que se preocupar. Vem já um arco-íris aqui, os anjos estão dizendo que isso vem para o seu caminho, sim. Você pode ter certeza que o que você está buscando também te busca, né? Que pode ser uma situação, você atraindo uma realização de algo que é importante na sua vida ou uma pessoa, né? Aí, para alguns, vai ser uma pessoa mesmo. Bom, no nosso baralhinho aqui, saltador, que é o abracadabra. Olha aqui, gente, e aquilo que você quer já está vindo a cavalo, ou seja, a galope. Não vai demorar, não. Claro que tudo depende de você e das outras questões do lado de lá, mas aqui a energia está aberta para que isso aconteça. E muito provavelmente vocês vão receber mensagens em breve aí, né? Notícias que vão reconfirmar isso que está sendo dito nas cartas. A carta da cruz fala de experiências, de situações que colocaram vocês em dificuldades ou que testaram, que provaram vocês até hoje e por isso, para alguns aí, até desanimou um pouco, né? Mas, ao mesmo tempo, a cruz fala, olha, esquenta a cabeça, não. Tem vitória para você nesse final aí, tá? A carta da mulher é você nessa tiragem, é você, imperatriz, a dona da bola toda, né? A que reina, plena, a que gera essa energia de abundância, aquela que cuida de todo mundo, que nutre. Você tem que lembrar sempre de cuidar de você também, né? Para que você atraia aquilo que você quer. E você tem a chave. Então, você, mulher, veio aqui, ó, plena e absoluta. E ainda, para algumas, você ainda vai fazer parzinho com aquele cara lá, tá? E a carta do urso. Talvez, para alcançar esse sonho que você quer, você esteja muito na defensiva, porque o urso fala para alguns aí, se for o caso do relacionamento amoroso, de uma certa insegurança de alguém que pode ser mais controladora na história, né? Mais possessiva, mais ciumenta, ou as coisas têm que ser do meu jeito. Então, quem sabe, rever também a forma de pensar, ser mais assertiva na hora de agir, saber ceder, né? Para haver um equilíbrio. E aí sim, aquilo que você quer vem para o seu caminho, tá? Vamos para uma última carta aqui, que não estava na programação do que foi embaralhado, mas a gente tira, que é um oráculo cigano, que vem para trazer uma complementação para vocês. Além deles, olha, olha o tamanho do coração, gente, pelo amor de Deus. Mas, lógico, não estamos falando só de relações amorosas, né? Estamos falando do seu coração estar pleno, do seu coração atrair aquele seu sonho, aquela sua realização, aquilo que você busca e que, de alguma forma, também vai ser atraído para a sua vida, tá? Bom, qual é o recado da carta, do oráculo do cigano aqui com a carta do coração para vocês? Quando a gente recebe muito amor, a gente tem, em contrapartida, também que dar amor, tanto num relacionamento amoroso, né? Quanto nas nossas relações interpessoais aí. se a gente recebe amor de um colega de trabalho, de um amigo, de um vizinho, de um familiar, alguém que estende a mão quando a gente precisa, tem hora que a gente precisa retribuir também. Então, é importante vocês refletirem nesse momento sobre essa força tão positiva ou a maior das forças, que é a força do amor que move montanhas mesmo, né? E verifique se não é hora de você deixar no seu coração apenas valores reais, sem exigências, sem egoísmos, sem posse, sem a necessidade de controlar, sem um ciúme doentio, sem ter o ciúme da amiga que tá saindo com uma outra e não te liga, do cara que tá envolvendo com você, do chefe que dá mais atenção pra não sei quem, da família onde você se sente preterida, seja o que for. Dê graças a tudo que você tem, faça a sua parte, não fique presa a conceitos ultrapassados, aquilo que for possível, né? Dentro do possível, você solta, você deixa aquela energia que não te atende mais, seguir o caminho dela e se renove, comece com outras coisas, perdoe aquilo que puder ser perdoado dentro do seu alcance aí também, mas continue trabalhando pra isso, pra você se libertar desses fardos e sim, é um sim pra você que quer saber se aquilo que você procura também procura você, aquilo e aquele que você procura também procura você, tá bom? Uau! Peço a vocês que se gostaram da leitura não saiam sem deixar o like de vocês, o comentário, né? Pode deixar o comentário de onde vocês são e também de o que que vocês acharam da leitura, se ressoou com a sua vida, se fez sentido, enfim, tá bom? Bora pra nossa fadinha de número 2, que que ela tem pra trazer pra vocês, meus queridos? Será que aquilo que vocês buscam também está buscando vocês? Bora ver? Tarô traz, uau! Os enamorados, bom, enamorados, embora seja uma carta linda, romântica e tudo mais, ela traz uma energia de dúvida, é uma carta que literalmente ela fala, gente, tem uma escolha precisando ser feita aí, tá? Lembrando que vocês saíram com a carta do homem, aquele homem que está disposto a trazer amor, a te dar uma oportunidade, então se você está buscando um amor, é esse amor, sabe? É essa figura ali que está personificada naquele cigano, tá? Porém a carta dos enamorados fala o que? Olha, fala de escolhas, tem uma indecisão nessa história, você vai precisar escolher entre dois caminhos, então pode ser que você esteja vivendo uma energia de triângulo, um quarteto, são dois casais, ou você está sozinha, essa pessoa está acompanhada, ou você está acompanhada, essa pessoa está sozinha, e aí você vai precisar escolher, só que você, graças a Deus, tem livre arbítrio, Deus te dá essa oportunidade, e aí você vai escolher o que? Pelo coração, porque afinal de contas é a sua felicidade que está em jogo, mas claro, como eu já disse, não é uma carta que fala especificamente sobre relacionamentos amorosos, aqui nesse momento a gente pode estar fazendo, falando de escolhas, tipo assim, você tem que escolher entre um caminho profissional, você tem que sair dessa empresa que você está para escolher mudar para uma outra, ou sair da empresa para partir para um negócio próprio, ou sair da sua cidade para mudar para outra, ou mudar de casa, será que eu vendo esse apartamento, saio, ou vendo essa casa que é tão grande, pego a minha parte da herança e vou morar num apartamentinho menor, será que está na hora de eu sair do país e fazer um curso fora, investir, ou fazer simplesmente uma viagem, que é uma coisa que eu sempre quis, se é isso que você está buscando, tipo uma viagem, ou um novo trabalho, saiba que isso também vai estar alinhado com o seu propósito de vida, mas você também tem que fazer a sua parte, escolhendo aquilo que você vai viver, porque essa carta representa oportunidades e possíveis ofertas que vão chegar na vida de vocês nesse momento, tá? Então, tenham calma e prudência e, claro, usem da intuição para decidirem, tá bom? Então, vocês têm que avaliar não só a situação que vocês estão vivendo até agora, mas a sua vida até esse presente momento e aí sim você vai dar um passo à frente e vai tomar a sua decisão e vai escolher o que você quer viver, tá? Para a questão de trabalho também, gente, se aquilo que você busca também te busca, pode ter certeza que sim, vão chegar aí duas ofertas para vocês ou pode indicar dinheiro chegando vindo de duas fontes diferentes, dois empregos, uma herança, enfim, uma série de coisas é ligada à prosperidade, vocês vão ter que, talvez, receber uma nova proposta e ter que decidir entre a melhor, né? Então, aquilo que você busca, que é a realização de um trabalho, reconhecimento, o respeito, né, por aquilo que você plantou esse tempo todo, sim, isso está destinado a você, tá? Carta do romance para alguns, mais do que é confirmado que aquilo que você busca também está te buscando. Então, ou é a energia de um novo amor chegando na sua vida, você está sozinha, você tem clamado aí ao universo que coloca uma pessoa bacana, não é ponta de aterro, não, você tem pedido ao universo uma coisa legal, né? E aí, essa pessoa vai chegar, tá? Para aqueles que eu falei ali que tem uma energia de triângulo e tem que fazer uma escolha, cuidado, porque você pode estar num relacionamento estável nesse momento, é, talvez meia boca, meio morno, mas tem grande possibilidade de chegar um romance na sua vida e você ter que escolher. Aqui fala de uma melhora de saúde para alguns aí, então, talvez você estava nessa de, poxa, Renata, mas para eu conseguir atrair aquilo que eu quero, né? Que, enfim, que é um novo trabalho, que é viver uma nova história, que é sair dessa relação, eu estou convivendo com uma pessoa que tem um problema de saúde e eu estou ajudando a cuidar, não está na hora de eu soltar, eu até queria, a gente até nem tem mais nada junto, cada um vai se identificar aí com a sua historinha, né? Mas tem, é, Arcângel Rafael trazendo aqui uma melhora muito grande numa saúde aí, talvez você não seja ligado a relacionamento, seja ligado a sua família, você cuida de alguém, você precisa estar junto para, como um cuidador ou para estar ali perto toda hora e aí vai ter uma melhora de saúde para essa pessoa e de repente aí sim você vai começar a atrair e poder aceitar as oportunidades que vão chegar no seu caminho, né? Ouça a sua intuição e através da meditação você vai ter algumas respostas que você está buscando, tá? Então, muita, eu sinto uma energia de muita coisa acontecendo aí na sua vida, a partir de agora, né? Como se as coisas tivessem vindo já numa energia de atraso, das coisas estarem travadas e talvez por N motivos, porque vai aparecer alguém novo, vai te fazer resolver essa situação, vai ter uma melhora de saúde, né? E você vai ouvir a sua intuição, você vai estar mais conectado com você mesmo e vai começar a perceber os sinais que a espiritualidade vai estar dando, tá? Ah, acabei de falar dos sinais, a danadinha vindo aí, né? Procure pelos sinais, esteja atento a eles, olhe para o lado, né? E os sinais, gente, às vezes são sutis, sabe? Às vezes é uma coisa que eu falo, às vezes é o fato de você falar, puxa, eu procurei uma luz, a Renata veio com duas velas acesas, eu entendi que aquilo era um sinal para mim, ou eu tinha pedido o sinal de uma flor amarela, ou eu pedi que ela usasse o baralho e tal, já escutei isso tudo, tá? Nos comentários, ah, eu pedi que você usasse, que o sinal seria você usar um determinado baralho e naquele dia você usou, era um baralho que você já não estava vindo usando há muito tempo, e eu pedi que alguma pessoa que eu não via há muito tempo fizesse um contato, a pessoa fez, né? Eu só puxei telepaticamente aquilo, aí que a gente vê a força da nossa atração, do poder que a gente tem de atrair, né? Aqui pede, então, que você, além de usar da sua intuição, fale claramente, comunique-se claramente com um parceiro, com algum familiar, com um chefe, fale com seus amigos daquilo que você está planejando fazer, não é abrir o jogo e rasgar verbo sobre contar todos os seus planos, que eu já disse a vocês que isso não é muito favorável, né? Mas, enfim, colocando para as pessoas, olha, eu tenho interesse em trabalhar em tal área, se você ficar sabendo de alguma coisa, você me fala, se é isso que você está querendo atrair, essa pessoa vai acabar recebendo algum sinal e você vai falar, e você vai sentir através da sua intuição para quem você deve falar as coisas, e você vai observar os sinais e vai perceber que você, de alguma forma, está atraindo isso que está destinado a você, tá? Oh, que coisa boa, olha, os anjos também trazem a você que essa situação vai melhorar, vai dar uma arrancada, vai dar uma alavancada, eu não disse lá atrás que eu estava sentindo que aquilo que estava vindo arrastado estava ficando para trás? Pois bem, olha aí a situação já mudando, né? E é uma coisa que envolve prosperidade, aqui a gente vê pelos golfinhos e os peixes nadando, os golfinhos e peixes, principalmente no baralho cigano, que é a carta 34, falam muito de uma situação a ficar próspera, pode ser próspera de entrar dinheiro, né? Aqui vem escolhas, dois empregos, promoções, uma remessa de dinheiro, algo assim, mas prosperidade como um todo, a gente pode estar próspero em saúde também, né? e precisar dessa prosperidade para atrair o que a gente quer, porque o que a gente mais quer? A gente quer ter uma vida familiar equilibrada, a gente quer uma pessoa que esteja ao nosso lado, um trabalho que nos dê valor e que nos recompense para que a gente possa viver, saúde, quer dizer, é um combo, né? E aqui eu vejo isso tudo vindo nessa situação de prosperidade. Olha que coisa importante, que carta bacana, ela diz com toda clareza, você está tendo ajuda espiritual, então, aquilo que você está buscando e que nesse momento você não é capaz de alcançar sozinho, você está tendo ajuda, né? Por isso que veio também, né? Através da meditação você vai ter respostas, podem ser respostas vindas em sonhos, né? Ou através da sua intuição ou através dos sinais, mas sim, aquilo que você está buscando também te busca. Bora para o baralho cigano, então. carta dos lírios, navio, a torre e o sol. Bom, os lírios falam de uma fase que vai chegar que vai trazer harmonia, equilíbrio, paz, aquilo que você busca vindo e te trazendo essa tranquilidade. Para alguns, tem uma energia de viagem, tem uma energia de mudança, né? Que pode ser mudança de casa, cidade, bairro, estado, país, tem uma mudança. Pode ser que nessa viagem que você tanto sonha aconteça, né? Que isso se aproxime de você. Se para isso você entrou com documentação para tentar um passaporte, para conseguir um visto de trabalho, o que for, né? Ou mudar de cidade e conseguir um local onde você possa morar. E aqui, então, fala, né? Te convida nesse momento a largar aquilo que ainda te mantém amarrado, soltar essas amarras e arriscar em novas energias, tá? Assim, arriscar em novos projetos, porque aqui fala de assinatura de novos contratos, tem uma energia tanto de amor quanto de trabalho muito forte nessa leitura hoje, tá? Mas, o que você pode fazer, o salto de fé que você pode dar é sair dessa torre, sair dessa energia de clausura que você está, talvez por medo, né? Deixar ir, então, porque o sol vem trazendo, assim, com toda a força dele, uma energia de um novo início na sua vida. Com toda certeza, esse sol traz um sim para essa questão que você colocou na mesa. Se aquilo que você busca, também procura você, tá? Então, tem realização, tem energia vital, porque sol traz também uma energia de saúde. Então, é uma das poucas cartas que fala tão claramente, assim, sobre saúde. Lembra que veio ali, Improving Health, a questão da saúde? Então, talvez, ou a sua saúde vai ter uma melhoria muito grande aí, ou a de alguém que está muito próximo de você e que, de alguma forma, impedia você de seguir adiante naquilo que você quer, mas, com essa questão de melhora, né? Que o sol traz, esse bloqueio vai embora. E não é só isso, o sol fala que você vem para realizar sonhos, para você alcançar aquilo que você quer. Então, aquilo que você busca, sim, está na sua direção, né? Você vai precisar fazer algumas alterações aqui no seu plano atual, tipo de fazer a tal da escolha, saber o que você quer, de se comunicar mais claramente, né? De sair da sua zona de conforto e de sair dessa clausura, mas sim, aquilo que você busca também está buscando por você. Então, você está numa sintonia de imã, de atrair essa pessoa ou, né, essa situação que você quer viver, essa realização, esse sonho, esse projeto, tá certo? Esses foram os recados de hoje para vocês. Não se esqueçam de dar graças, a gente tem que ser grato por tudo que já alcançou até agora para que essa abundância volte em dobro. Se gostaram, deixem o like, curtam o vídeo, eu vou ficar muito feliz, eu vou me sentir muito honrada de saber que o vídeo agradou a vocês e que vocês vão compartilhá-lo com outras pessoas, vão curtir o trabalho e se quiserem comentar também vai ser ótimo porque eu estou aqui para isso. para ler os comentários de vocês e para interagir com vocês. E eu adoraria se vocês voltassem porque aí eu posso continuar trazendo os recados deles para a vida de vocês. Um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau, CDA!